Quem está falando é o Globo Regio Obrime E no vídeo de hoje eu não vou conhecer o Super Saturno Mano, deixa eu pesquisar aqui Ah, filhão Isso aqui Mano V-1400 Centauri Isso aqui Vai aparecer Apareceu Apareceu Deixa eu ver X Mano Cara Deixa eu deslizar pra aqui Isso aqui Isso aqui Ih, para Que isso? Mano Esse daqui É o Super Saturno, rapaziada Ele tem partículas de anéis gigantescos, cara Mano, deixa eu diminuir o zoom Olha o tamanho desses anéis, rapaziada Olha o tamanho, cara Mano Que isso é o Super Saturno, rapaziada Mano, deixa eu ativar essa Cadê? Deixa eu ativar Cadê, rapaziada? Cadê essa óbita? Cadê essa óbita? Acho que não tem, rapaziada? Acho que não tem, rapaziada Esse daqui É os anéis De Super Saturno Olha isso aqui, cara O diâmetro desses anéis De J-1407B, rapaziada É de 180 milhões de quilômetros, cara Mano Que isso? É só pesquisar no Google 1S VASP J-1407-47.93-3945-42.6 É só instalar E grátis É grátis de instalar, rapaziada Olha a sombra dele, cara Que isso? A distância dele é quase 34 anos-luz E de nós, rapaziada Que isso, mano? A partícula final desses anéis, cara Ele é gigantesco, cara Alguma coisa, rapaziada Esse X-Low aqui É J-1407B E Isso aqui É um X-Low, cara Mano Que isso? Olha Esses anéis, cara A quantidade de anéis de J-1407B 37 anéis 37 anéis Mano Que planeta é esse? Que isso? Vai, 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 vai Aumentando O zoom Cara Deixa eu aumentar esses aqui Ver se tem superfície sólida Não Não tem superfície sólida Ele é gasoso, amigo Deixa eu diminuir Olha isso, cara Mano Mano, vou gravar esses shots Saturno Versus J-1407B Que isso? Mano Lá atrás O período orbital É de duas horas Período orbital É de duas horas Cadê? Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver isso aqui, cara 1-S-VASP-J-14 Isso aqui Período orbital de 2,35 horas Mano Possui atmosfera O que é isso? Eu sou o Saturno, rapazada Ele tem Partículas de anéis São decilhões Ou menos de decilhões Partículas de anéis O que é isso? Mano O sol fica pontinho desse, cara Pontinho minúsculo O que é isso? Isso aqui É o primeiro anel Que começa daqui E até Onde Que fica Esses anéis, cara Aumentando o zoom Isso aqui Aumentando o zoom Diminuindo o zoom Mano O que é isso? Essas são os múltiplos de anéis Isso aqui É Do meio Isso aqui Tem um círculo Que significa Que tem a mais clara E a mais escura também Que isso? Olha o tamanho Desse anéis, cara Tem um círculo também Cara Deixa eu pesquisar aqui J 1476 E para Que isso? É o ex-lua, cara Essa é o ex-lua Que isso? Deixa eu voltar aqui Nesse planeta 1 S VASP J Seguir B Seguir Ir para Olha esse planeta, cara Que isso? Mano Eu queria muito adicionar Essas lóbitas Mano Deixa eu aumentar Essa escala De tempo Mano Deixa eu aumentar Essa escala Deixa eu aumentar Essa escala Cara Mano Olha isso Que isso? Deixa eu botar Em tempo Real Real Mano Deixa eu botar Em tempo Real Aqui Galera Rapaziada Nesses próximos Milhões De anos Anéis Desaparecem Cara Mano Olha o tamanho Desses anéis Cara Que isso? Mano Esse planeta É um tamanho Minusco Esse planeta Aqui é Gasoso Tá Vem aqui Debaixo Esses anéis São cerca De 200 Vezes Maior Que Saturno Cara Mano Não 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 É possível Não É possível Não Não Cara Mano Vou encerrar esse vídeo Calma aí Esse planeta J1467B Ele leva Cerca de 10 anos Para obitar Cara Mano Olha o tamanho Desses anéis Cara Mano 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 Deixa eu terminar Esse vídeo Cara Mano Então Esse foi O O conhecimento Do Super Saturno Então Fico por aqui Espero ter gostado Desse Super Saturno E você Curte e se inscreve Agora